Para todo lado ganhando a PMI, é o cabidão de emprego dessa administração. Então fica suspeito esse recurso, embora as entidades não tenham culpa. A má administração está vendo o dinheiro que está sendo repassado ao PMI. Então na semana que vem nós vamos pedir ao Ministério Público, eu vou pessoalmente falar com o promotor e com a promotora, vou pedir uma investigação na PMI. Porque existe que vale muito dinheiro, na verdade que vale muito dinheiro, mal obrigado, mal distinguido. Por quê? Porque é um cabidão de emprego. Volto a repetir, todo lugar que você vai dar na cidade tem jeito da PMI. Cabidão de emprego. Vou votar a favor, porque a gente não pode pagar o papo. Mas tem a ressalva nesse projeto. Senhor presidente, eu vou conversar com o doutor Ideal e com a doutora Cristiana Lucimara também sobre essa questão. E lá também já tinha essa relação dos 29 funcionários. Então a resposta até foi o seguinte, de mais de 130 funcionários hoje em cidade de 29, não que justifica que eles vão ter que tomar uma providência. Agora que chamaram todo mundo do concurso, estava explicando hoje para o vereador Maicon Gido lá na sala, como foram chamados todos, esvordou os funcionários lá no time. A casa-abrigo é a mais complicada, porque ali ela é 24 horas, então para você arrumar um funcionário ali, às vezes a pessoa vai dizer que nada vai trabalhar lá, ela não quer trabalhar lá. Sem crítica ao senhor, mas é o que foi passado aqui e o que eu paguei junto à promotoria. Obrigado. O salário que tem ali, tem ali, se o senhor levantar, tem cargo ali com um altíssimo salário. É isso com meio queijo. Então nós precisamos, sim, pedir que o Ministério Público faça uma investigação, que talvez é o alto salário que tem, às vezes está sendo mal demonstrado. Mas eu concordo plenamente com o senhor, o vereador, respeito a opinião, mas ali tem um alto salário, que talvez seja esse dinheiro ou uma omissão. Nós ficamos bastante assustados, porque nós andamos ali, em Orgulhador Enéas, nós andamos, são quatro ruas, seus vereadores, quatro ruinhas ali, para uma quantidade de dois milhões, aproximadamente quase três milhões, para uma obra tão pequena, tão importante, mas tão pequena. Então cabe ali, sim, que nós estamos já pedindo documentação, vamos esperar a documentação chegar, queremos ali a visitação, nós sabemos já a empresa que ganhou a visitação, mas queremos em papel, porque nós temos que ter provas, documentar. Então nós estamos pedindo, mas a coisa é de espanto, dois milhões e oitocentos e sete e quatro mil, é muito dinheiro, e aí pode ver, que existe alguma impunidade. Então nós estamos aí, pedindo essa documentação, mas ficamos bastante assustados, de onde uma empresa, pode ganhar tanto dinheiro, em uma obra desse tamanho. Quatro ruas apenas, dois milhões e oitocentos e quatro mil, mais três bilhões. Então nós estamos pedindo a documentação, assim que a documentação chegar, e também os empêndios, nós estaremos levantando, e aí sim, se existe a irregularidade, nós vamos encaminhar ao Ministério do Porto. Muito obrigado. Continua a discussão. Vereador Zé de Paula, você fez uma denúncia agora há pouco, sobre uma verba de dois milhões e oitocentos, para quatro ruas. Como é que é isso? Onde que fica isso? Olha lá no Parque Industrial Ruland, na saída que vai para São Martim. Aí foi feita galeria, foi feita a movimentação asfáltica, mas muito estranhou, a eu e o vereador Enéas Galvão, a qual nós estivemos fazendo algumas vesturias, de ser uma verba aproximadamente 3 milhões. São quatro ruas, quatro ruas, pavimentação, galeria, água pavial, está certo. Mas nós ficamos bastante assustados, abismados, com o valor total da obra, que chegou a aproximadamente 3 milhões. Então nós estamos pedindo nesse momento, a documentação, ou seja, toda a documentação, da prefeitura a qual a empresa concorrente que ganhou a licitação e também o levantamento. Vamos fazer o levantamento para ver se realmente essa obra teve esse total. Foi muito dinheiro, aproximadamente 3 milhões. Então fica aí, realmente, o nosso pedido, nesse requerimento, nessa noite, apresentado nessa causa de lei, pedindo o contrato, pedindo ali, também o empenho, os empenhos dessa, dessa grande verba para essa construção, e volto a repetir, muito me estranhou, que são quatro ruas apenas, e deu aproximadamente 3 milhões. Vamos aguardar a documentação, e se assim existir regularidade, nós estaremos encaminhando ao Ministério Cúbico. Parabéns pelo trabalho, vereador, e boa sorte aí nos resultados. E parabéns por você também pelo blog, esse blog tão famoso, tão importante para a cidade de Rolândia, e esse trabalho de imprensa que o grande José Carlos Faria tem feito para a nossa cidade. Muito obrigado, parabéns. Agradeço também, obrigado. Obrigado.